São Paulo São Paulo Cidade bendita A mais bonita Que eu já vi São Paulo não tem Outro igual Essa capital Aonde eu nasci Ei noirinha Ei morena Vale a pena conquistar Seu coração E o forasteiro que aqui Chegar tem que admirar A tua sedução São Paulo Cidade bendita A mais bonita Que eu já vi São Paulo não tem Outro igual Essa capital Aonde eu nasci Ei loirinha Ei morena Vale a pena conquistar Seu coração E o forasteiro Que aqui chegar Tem que admirar A tua sedução São Paulo Cidade bendita A mais bonita Que eu já vi São Paulo não tem Outro igual Essa capital Aonde eu nasci São Paulo Cidade bendita A mais bonita Que eu já vi São Paulo não tem Outro igual Essa capital Aonde eu nasci Ei loirinha Ei morena Vale a pena Conquistar Seu coração E o forasteiro Que aqui chegar Tem que admirar A tua sedução Talvez Talvez Teu coração Teu coração Legenda Adriana Zanotto